E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tessive e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo da nossa série de Pokémon Treinadores Então se você apoia essa série, se você curte essa série, já deixa o like que isso é muito, mas muito importante E o novo aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho da notificação porque isso é muito importante Porque eu posto aqui no canal o vídeo 3 vídeos todos os dias, às 11, às 16 e às 19, beleza? Então ativa o sininho da notificação para você receber as notificações nesses 3 horários, beleza? Bom, seguinte rapaziada, hoje a gente vai discutir sobre nossos Pokémons, né? Sobre quem comentou no vídeo passado sobre os ataques dos Pokémons, quais são os melhores ataques Quais são os melhores Pokémons para a gente usar, entendeu? Porém, hoje no objetivo a gente tem que matar um Ampharos, né? Porque eu quero uma pedra de Mega Evolução do Ampharos E mano, eu não sei porquê, mas tem um monte de Ampharos aqui Tem um monte de Pokémon Mega e meu PC já tá lagando, meu PC já tá morrendo, tá ligado? E com um monte de Mega Ampharos aqui, coitado deles Bom, vamos lá, vamos lutar contra esses Mega Ampharos aqui Vou lutar contra esses Amarelinhos, porque os Amarelinhos são mais fáceis, vamos dizer entre aspas, né? Bom, vamos lá então aqui o Mega Pinsel para a gente lutar Ampharos nível 80, beleza, mano, eu acho que a gente aguenta sim lutar com Ampharos desse Vamos tentar derrotar o máximo de Ampharos possível, porque assim a gente consegue pegar, sei lá, as pedras de Mega Evolução E também alguns itens que esses boss aqui, eles dropam pra gente, nossa senhora O que que foi isso? Tá, vai então o Darkrai Boa, deixou dormindo, beleza, perfeito Vamos usar o Fur Attack, acho que o Fur Attack não vai dar dano Oh, mas que legal, mano, o Darkrai parece que ele tem uma habilidade que o próprio Pokémon já toma um dano sem eu fazer nada, mano Tá, ele acordou, mas estamos levando, isso que é importante Boa Tá, matou, mas o Giratina já finaliza, F Power Boa, moleque Redstone, no caso uma Ampharos Nite e um item aqui Drop aqui, beleza Vamos em outro Ampharos, vamos com Giratina mesmo Vai, F Power, vamos ver se vai bem Ah, F Power não dando tão legal Nossa senhora Muito forte Ah, Aurora Sphere, Destino e Bomb, vai Esse golpe aqui é bom Ah, uma Fight, um Z, beleza Tranquilo, vamos derrotar outro aqui Por que não vai ter Pokémon pra derrotar Ah, agora não tem Pokémon pra derrotar eles Cadê? Vamos pegar um Um Amarelinho, que é o Amarelinho mais fácil Entre aspas, assim, né Ahn Flammy Charge, não vai tancar É, tá nível 80, tá muito forte Ahn, Dragon Knight, vamos lá Ah, mas ele toma desvantagem, Pokémon elétrico, né Nossa senhora, tá complicado o single É É, tá bem forte esses Ampharos aqui Aproveitar e passar aqui nesse local aqui Nessa casa, que aqui tem um PC E a gente pega aqui, no caso, o Pokémon que a gente pegou no episódio passado Que é um Zekron Agora a gente vai lutar Voltar naquele lugar pra gente lutar contra aqueles Pokémon Deixa eu ver Ai, pelo menos que eu acho que não tem o E-Point lá É aqui, ó É, na verdade é o E-Point treinador Beleza Aqui Perfeito Cadê? Cadê os Amparos? Me disse que os Amparos tá tudo aqui ainda Tá tudo aqui Nossa, tem até um Mega Venossara Nossa, agora eu vou fazer a festa aqui Bom Vamos lá então Vai com o Zekron Ah, eu fui no Venossauro Tá, sem problema Ah, Dragon Break Vamos ver Não dá dano Bom, deixa Na verdade, eu quero lutar contra os Ampharos aqui, mano Vai, o Ampharos é um pouco mais de boa Não, na verdade, vou no Nossa, eu tô indeciso Vai, vai no Ampharos mesmo Vai no Ampharos mesmo Bora Vamos aproveitar que tá tendo um monte de Mega Ampharos aqui Vamos aproveitar Tá aqui igual porque eu uso o Dragon Claw Acho que não vai dar dano Opa, deu dano sim Bom, o Zekron vai trancar bastante Então perfeito Dá pra gente ganhar bastante coisa Opa, esse item aqui é muito bom Vamos de novo aqui Ah, Dragon Claw Boa E Dragon Claw Boa, mano O Zekron é perfeito pra gente derrotar Uma Beleza Uma Estelion Z Beleza, vamos pegando, mano Tá, esses aqui são os mais raros, né Uma aqui Nesse outro aqui Debaixo Ah, esse aqui é o Dragon B Será que dá mais dano? Não, acho que Dragon Claw é o melhor Dragon Claw Vai Ah, perfeito Finaliza com esse golpe aqui mesmo Uma Rock in 1Z Rock in Rock in 1Z Beleza Tem mais Amaralinho? Não Uma que não tá no Shines aqui Porque eles são bem mais fortes Né, mano São bem mais fortes Mas Acho que o Zekron Tanca Bora Bora, 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 bora Bora, Zekron Boa Tá Uma placa de pedra A placa é pra poder invocar o ar Seus mais Acho que esse aqui não é muito importante Mas vamos pegando, mano Dragon Claw Bora São Nossa Agora Ferrou o geral Agora Vai, Die Cry Hipnose É Já não tá Tancando mais Deixa quieto Abortar Abortar a missão Abortar a missão Bom Vamos lá Vamos aqui Abortar aqui Ó, o Joãozinho tá aqui Ele tá AFK Mas, mano O Rikinho não tá aqui Não dá pra gente usar esse aqui Esse aqui Eu acho que é o treinador do Rikinho Ou não Não, esse aqui não Esse aqui não Eu acho que é outro Enfim Vamos lá, mano O que que acontece, rapaziada Eu separei aqui alguns comentários Que Vocês fizeram Que são de ataques Pros pokémons E de pokémons Pra me trocar Entendeu Bom O Tadeu Cavalcante Ele comentou o seguinte Tecive O Darkrai é muito bom Os melhores ataques Pra eles são Dark Void Então vamos dar uma olhada Nesses golpes aqui Então Vem aqui Bom Vamos lá Dark Void O pokémon O posto São arrancados Para um mundo De total escuridão Que o fazem dormir A precisão desse ataque Ele é 50 É tipo Isso aqui É como se fosse uma hipnose A precisão dele É de 50% E o do hipnose Vamos ver O hipnose É 60 O do hipnose Eu acho que é melhor Sabe Eu acho que é melhor Tem no cara Ele falou que também O Nigmare Um alvo adormecido Ver um pesadelo Ver um pesadelo Que inflinja algum dano A cada turno Ele falou aqui O Dark Void Você faz o pokémon dormir O Nigmare Vai dar um dano Enquanto o pokémon dorme Hum Bom Então acho que vou usar esse aqui E vou tirar o O disable Né Que também é interessante Já o disable Apesar de ser um golpe Muito bom Ahn E eu acho que é isso Ele falou também O outro ataque aqui No caso é o Dream Heater Dream Heater Que no caso Vai destruir Qualquer sonho Do pokémon Pirando o Nigmare Ah Caraca que doido E o Dark Poost É só um ataque Para você utilizar Sem pokémon estar dormindo Porém que é isso Porém aí Só que eu não Não tenho esse Dark Poost E esse golpe aqui Mano Esse Onions Wind O usuário explode Um alvo Com uma rajada De vento repulsiva Pode também aumentar Todas as estatísticas Do usuário De uma vez só Aumentado A estatística Do usuário Esse aqui Aparentemente É bom Entendeu Tá Por enquanto vai ser isso É O Yuri Deu uma sugestão Aqui do time Dragon Poost Primarina Kyog Primal Dark Cry E Grodon Primal E Shernas Acho que É Shernas eu não quero usar Grodon também não Kyog Talvez eu pegue Tô interessado em pegar Entendeu Aqui ó O Yuri Também comentou Por seu Dark Cry Os ataques Tem que ser Dark Pulse Que é TM Né E Dream Eater Né Dream Eater Bom O Francisco comentou Aqui Que o combo do Dark Cry O certo É Dream Eater Dark Pulse Hipnose E Nash Plot Né Bom Não sei Não tenho uma noção Aqui ó O Francisco também Deixa eu ver aqui Comentar outra coisa Mano Cadê Na questão dos times Na questão dos times Aqui ó O Yuri Plays Também comentou Coloca o Zony Lears No Dark Cry É um item Que aumenta Mais 20% A pressão Do Pokémon Assim Assim A hipnose Vai ter mais chance De acertar o alvo Beleza Vamos ver Que item que é esse Zony Mas Pera Não sabe Qual que é Traduzido Zony Deixa eu ver É Zony Lears Bom Esse item Não tô achando Mano Zony Lears Ahn 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 Harikens É É É É Que tá Traduzido Aqui Na verdade Entendeu Tá traduzido Ó O reverso Ele deu uma sugestão De time aqui Que é o Mega Pinser O Mega Altar É que tem Mon Blash Isso aí me interessou Mon Blash Do Altar Isso já me Deixou um pouco Interessado Vamos voltar lá Pra casa É O Giradena Deixa o Shadow Cloud Dark Cry Ahn Dragon Knight O melhor E primal Kyogre Mano Kyogre Quase a vez Que eu vou atrás Eu vou tentar Ir atrás Do Kyogre Se bem que Eu sei que tu lhadas Que o Wes gosta Muito de um Kyogre Então talvez Ele vai querer pegar Bom Não sei Né Mas ó Pegamos aqui Uma Fighting Z Uma Estilion Z E uma Rock Z Rock Z Eu não tenho Um pouquinho De rocha Não Fantasma Inseto Água É Não tem nenhum Muito bom Aqui não Tá Então o que vai acontecer Aqui no nosso time Rapaziada Vamos lá Vamos pro PC Que a gente vai Discutir Sobre Essa questão Vamos lá Vamos lá Rapidinho Aqui ó Colar aqui Ligeirinho Ligeirinho Aqui Beleza Vamos lá É O Dragonite Não vai ficar Nosso time A Primarina Vai O Zekion Vai O Giratina Não sei Não tenho noção Mas o Darkrai Vai O Pinsir Eu tô pensando Ainda Se realmente Vai valer a pena O Altar Provavelmente Talvez vai O Altar Ele é o que? Ele é Dragão Voador Isso é bom Dragão Voador Ele é bom Só que eu não posso ter muito dragão No time Senão aí me complica Né Bom E talvez O Kyogre Primal Aqui Nesse local Aqui né Mano Meu time vai tá Bem Nossa Bem Desnevilado Porque eu não tenho Pokémon de fogo Esse é um É um dos problemas Tá ligado Eu tenho que ter Pokémon de fogo Também Ó Vou ter no caso Um Pokémon dragão Fantasma Um inseto Outra Dragão Vou ter dois dragão Um água Eu precisaria de um Pokémon Do tipo fogo Mano Do tipo fogo A não ser que o Que o Zekron Ele aprenda golpes Do tipo fogo Eu precisava muito Com golpes Do tipo fogo Vamos lá então No treinador Vamos subir aqui Vamos ver aqui Nossa senhora Que que é isso galera Que bagunça Que é essa De Pokémon aqui Mano Ah já sei Por que que tá aqui Porque o João tá aqui Ó Cadê Pra tá aqui ó No buraquinho Cadê Ué Aqui Oi Aqui ó Nossa senhora Tá ó Vamos lá O Zekron Tem Thunder Beleza Então vamos tirar O Ancient Power Aqui Beleza Ahn Thunder fake Não Crouch Acho que talvez É interessante Thunderbolt Não precisa Funzelbolt Ele é mais forte Que o Thunder O Thunder dá 110 A precisão é 70 Isso aqui é 100 100 Eu acho Eu acho que é melhor Deixar o O Fusion Bolt Porque a precisão é maior Apesar do dano do Do Thunder ser maior A precisão do Do outro é melhor Crown Eu tiro Isso aqui Deixa Deixando o Pokémon escapar Deixando escapar O Rugido Nobre O usuário intimida E o alvo abaixa Seu especial ataque Bom Isso aqui eu vou tirar O Darkrai Darkrai A gente já mexeu nele Um pouquinho aqui O Altária Vamos ver Ele Tá Ele não aprendeu O O O Moonblast aqui O Altária Talvez ele vai aprender Mais pra frente Mas ó Tem golpe do tipo Gelo O voador Fantasma Anormal E dragão É mano Não tem nem problema Com que aprenda Um golpe do tipo Tipo fogo mano A não ser que sei lá Talvez o Talvez o Pinser ele pode aprender Algum golpe do tipo Fogo com TM Tá Os golpes aqui do 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 Pinser comentaram Quem foi aqui ó O Tadeu Ele falou que no caso Desse nível O Mega Pinser é muito forte Com os ataques Sword Dance Acho que a gente tem X-Scissor O usuário corta Um alvo cruzado Suas foiges Agarra como se fosse Um par De tesoura Então vamos tirar aqui no caso Sismic Toss Beleza O FQ que é pro TM Né Super Power Ou se você chocar ovo Você pode conseguir Close Combat Chocar ovo Close Combat é melhor né mano Cadê ó É Super Power Acho que ele tem Super Power Sismic Toss É Deixa eu ver Acho que ele não vai ter É O Super Power E Submissão E no caso Eu teria que pegar Um TM Do F Quick Pra poder colocar No No Scizor né É que seria interessante E atrás desse item Galera Comenta Qual que é esse item Que aumenta a porcentagem Aí Do Darkrai Porque seria muito interessante Pra aumentar a precisão Do Darkrai Mano Bom Vamos lá Deixa eu tentar lutar Contra esses Pokémon Aqui Se bem que eu acho Bem difícil eu conseguir Lutar contra eles Mas enfim Um nesse Nossa Eu vim num Num Pidove Mano Num Pidove Deixa eu matar Esse Pidove Beleza Vem o Venossauro Bora Vem tranquilo Meu parceiro Deixa eu tomar Hitkill Mas eu sei que Eu sei que o Pins Ele é um Pokémon Muito forte Mano Ele é muito Muito forte Ele é muito forte Bom Vamos lá Vai É O golpe não foi Nada bem Sword Dance Vamos aumentar o ataque Nossa Não vai aguentar Nenhum outro ataque Mais Vamos ver Super Power Nossa Não deu nada Mano Submissão Não aguentou A Primarina Acho que o Momblast Talvez está leve Mostra É Toma desvantagem Também Não pode esquecer Desse problema Golpe Dragão Conta um Conta um Tipo Planta Interessante Vai Oi Não foi Ele tacou duas vezes O Pilantra Mano Que Pilantra Agora Tá Taquei também Agora dá pra finalizar Dragon Pulse É Acho melhor Golpear ele E o Scar Attack Ainda tomei Um pau pra ele É Enfim Mano A gente tem que organizar Esses ataques também Tem que ocupar Os Pokémon Estão no nível 70 Tem que ocupar um pouco mais Mais Pokémon O Pincer Talvez o Altaria Bom Mas a gente vai aumentando Com o tempo Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Isso é muito importante É novo aqui no canal Já se inscreva E ative a notificação Que isso é muito Mas é muito importante Não esquece Saiu Aqui no canal Às 11 Às 16 E às 19 Também sai lá no meu Instagram Que é Online Tcv Tá aqui na descrição Beleza Bom É isso Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau